que nós estamos mudando, a sociedade brasileira está mudando. Este termo de ajustamento de gestão para a nossa administração, o presidente Rodrigues e o relator Novelli, é muito importante. Sabe por que é isso? O que mostra que a nossa administração, desde o primeiro e o segundo que tomamos posse, queremos fazer a coisa certa, a coisa correta. Porque eu não quero terminar meu mandato, depois passar o Natal preso. Eu não quero. Eu não quero que nenhum secretário meu esteja preso depois que terminar o mandato. Eu não quero isso. Porque nós precisamos mostrar ao cidadão que Mato Grosso vive um estado de transformação. E essa transformação não é só da administração, fazer obras, é transformação na cultura e se fazer política. Sempre me pergunto, olha, o senhor tem 98 mil colaboradores, quase 100 mil colaboradores. Tem alguém roubando na sua administração? Eu digo, olha, é quase que impossível que não tenha alguém já roubando. Quase que impossível. Porque é da natureza humana, segundo alguns dizem, né? Mas cabe aos órgãos de fiscalização fazer o seu trabalho. E nós não temos receio disso. Daí procuramos o conselheiro Louvére, o presidente do Tribunal de Contas, e dissemos, olha, queremos assinar o termo de ajustamento de gestão. Algumas pessoas disseram assim, Pedro, você está besta, hein? Falaram isso, senhor. Você está besta, mas você vai chamar o Tribunal de Contas para te fiscalizar? Sim, mas eu não tenho o Tribunal de Contas como um adversário da nossa administração. Eu não tenho os órgãos da Contraloria, da União, do Estado, como adversários da nossa administração. Nós todos queremos um único objetivo. Artigo 37 da Constituição. Concretizar as políticas públicas.